Meu mano, eu tô bolado É um martizinho que chega empolgando no improvisado O bang fica crazy, o bagulho fica pegado Esse azir aqui já tá mais ou menos enrolado Então, vem comigo mano, tá ligado? Que eu já vou acelerando na batalha e os mano não entendem nada É porque o martizinho já tá muito avançado Cabuloso pra caralho, tá mandando de blocada Que que essa dink tá fazendo na minha frente, tá ligado? Camarada que eu chego improvisando É porque se ela moscar, martizinho já chega nela simplesmente acelerando Simplesmente acelerando Simplesmente ultrapassando Martizinho concretizando Todo 100% é o plano Tá ligado mano, que eu chego e já elevo o nível E que ela vai morrer pra mim, é um fato previsível Então já liguei tudo, já tô indo bolado É o martizinho que chega fazendo improvisado Pode ultar esse mano, que ele já tá ferrado Dropo nessa base fazendo improvisado Então, vem comigo mano, que hoje eu tô tranquilão Prazer martizinho fazendo improvisação Essa dink vai sair viva? Vai sim E a falar E a falar Tchau Tchau